O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Atelino Neto, foi condecorado com a medalha de mérito Celso Magalhães, a maior honraria concedida pelo Ministério Público do Maranhão e que recebe o nome do patrono do órgão. A homenagem foi entregue pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, durante a programação do 11º Congresso Estadual do Ministério Público do Estado. É o reconhecimento do Ministério Público com a sua maior comenda, a medalha promotor Celso Magalhães, reconhecendo esta boa relação que temos com o Ministério Público, o Poder Legislativo tem com o Ministério Público do Estado do Maranhão, mantendo esta relação harmônica, respeitosa, cada um respeitando as atribuições do outro. E trago esta medalha como homenagem não a mim, mas a todo o Poder Legislativo do Maranhão. Nós do Ministério Público sempre reconhecemos, todos os anos, as pessoas que trabalham pelo povo do Maranhão. Nossa instituição sempre agradece para as pessoas que trabalham em prol da nossa sociedade. E doutor Otelino, um presidente da Assembleia que sempre trabalhou muito pela nossa sociedade. E esse reconhecimento foi unânime. Todos os 31 procuradores de justiça do Estado do Maranhão reconheceram e acolheram a medalha para o doutor Otelino. A medalha do mérito Celso Magalhães foi criada em 1985 e é entregue a magistrados e a personalidades por atos ou serviços relevantes em favor do Ministério Público e da população do Maranhão. Segundo o Procurador-Geral de Justiça do Estado, a homenagem ao presidente Otelino Neto também um reconhecimento pela aprovação do projeto de lei do Executivo que garante bonificação a profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19. A lei foi sancionada em junho de 2020 pelo governador Flávio Dino. Com imensa satisfação, parabenizo os olhos condecorados com a mais alta comenda conferida pelo Ministério Público do Estado do Maranhão. Muito obrigado. O Ministério Público, ao nos homenagear com a comenda promotor Celso Magalhães, homenageia toda a Assembleia. Utilizou como razão principal a lei que homenageia e que prestigia os profissionais de saúde que estiveram e estão na linha de frente no combate à Covid-19, dando a esses profissionais que comprovadamente estão na linha de frente, esse período servirá de título para eventuais concursos que venham a fazer. E mais do que uma homenagem a mim que recebi a medalha, considero reconhecimento ao trabalho do Poder Legislativo do Maranhão. A entrega da comenda ao chefe do Parlamento Estadual foi aprovada por unanimidade pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado. Além dele, também receberam a medalha Celso Magalhães, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Cerejo, o professor doutor Mauro Gurgel Rocha e a senhora Denise Maia Correia Albuquerque. Em nome de todos os homenageados, o presidente Otelino foi convidado a fazer o discurso de agradecimento. Fico muito satisfeito, muito honrado, doutor Eduardo, em representando o Poder Legislativo do meu Estado, receber esta tão cara e honrosa homenagem do Ministério Público do Estado do Maranhão. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão também destacou a importância de receber a comenda do Ministério Público do Estado. É muito importante, um motivo de muita satisfação para mim. Eu e o Eduardo temos objetivos em comuns, ideais em comuns, principalmente nessa campanha contra a corrupção, essa campanha de efetivação dos direitos fundamentais. Então, eu estar sendo homenageado pelo Ministério Público é um motivo de muita satisfação para mim.